Música Bom dia pessoal, vlogmas dia 16 Eu continuo exatamente igual a ontem Mais um dia fechada em casa Mais um dia a sentir-me Com a diferença de que hoje sai um vídeo no canal Hoje sai o vlogmas dos últimos 4 dias Que eu tive em casa E eu continuo mal Hoje tenho relatórios para fazer Portanto hoje não vou passar o dia todo na cama sem fazer nada Vou fazer o que tenho para fazer Agora vou comer uma canjinha E pronto, depois vou trabalhar Estou com uma boa cara, não estou Vou agora tomar um banhinho E vou almoçar Basicamente, é isto Tudo igual pessoal, tudo igual E as minhas compras de Natal Oh Nada Ai para a semana é Natal e eu Compras Cadê? Já Estou tramada Mas pronto Agora o que interessa é ir almoçar Não é? Visto lá comer essa canjinha Não é pessoal? Cá está ela Minha canja Uma gelatina A minha agenda Aliás, espera que eu faça alguma coisa E pronto Agora Vou Ver qualquer coisa enquanto como E depois vou ao trabalho Porque a vida não é isto Até já Oi pessoal Domingo Dia 17 E são neste momento 7 da tarde Portanto Estamos a começar o vlog Mas dia 17 A esta hora Que é maravilhoso E só para vos dar um update Eu continuo doente em casa Uau Nada que vocês ainda não soubessem Amanhã tenho que ir ao estágio Portanto Mas é rápido Vou lá Só mesmo fazer uma coisa E depois venho Mas tenho mesmo que ir Portanto Já Estou a tomar imódeum Para isto passar Fantástico Agora Estou outra vez a fazer uma canja E basicamente É isto Está Total fácil E pronto Pessoal Este é o update de hoje Mais vlogs Saírem juntos Porque não há conteúdo E eu Doente E dona de casa Bem pessoal Já tirei o frango E a cebola Agora vou desfiar Um bocadinho de frango E meter ali Junto com o caldo Vou meter o arroz E vou deixar Duas perninhas de frango Para depois eu comer Faço assim com azeite E como Já está Agora é Deixar cozer Um bocadinho E pronto Depois provar Se está boa Missão cumprida Já tirei a canja Do lume Já provei E desta vez Sao a canja Na outra vez Ela estava boa Não sabia nada Desta vez Pus um caldo de galinha E tem sabor E pus mais sal Se calhar Da outra vez Ela estava boa Mas Estava muito Muito deslavada Desta vez Estava bem Agora vou ficar Na cama Mais um bocadinho Por volta Para aí Das oito e meia Vou comer A minha canjinha E depois Vou rever Umas coisas Para o estágio Amanhã E pronto Basicamente é isto tudo Com muita calma Até já Bem pessoal Já acabei de tudo o que estava a fazer Agora Agora Acho que vou voltar Para a cama E pronto Era só para dizer isso Hoje não vou Abrir calendários Nenhum Porque Não posso comer Escovarde Portanto Portanto Vou só despedir-me De vocês E amanhã Já vou sair de casa Já vou ao estágio Vamos ver como é que eu estou Agora já tomei o compromisso Já me sinto melhor Tive que Tipo Tomar medidas extremas E já me sinto melhor Vamos ver Se fico bem Até amanhã E amanhã Volto a comunicar com vocês Portanto Tchau Bom dia pessoal Vlogmas dia 18 E eu hoje estou toda Num processo de Pôr-me nova Pôr-me nova Então Segunda-feira Dia 18 Hoje É o Último Vlog Da minha Doença Espero eu Eu Hoje Era para ter estágio Mas não tive Então fiquei em casa A acabar de me pôr Como nova Então basicamente Estive a acabar Gossip Girl Tô muito sete Porque acabou Pessoal Por isso é que antes Nunca vi a séries Eu acho que esta é capaz De ter sido a primeira série Que eu acabei Mas estou muito Muito sete Porque tipo O que é que eu faço agora? Mas pronto Não era disso Que eu vim a falar Então Eu hoje já me sinto muito melhor Mas como eu vos disse Eu hoje não tive estágio Era para ter Mas não tive Então fiquei em casa Ainda tenho uma ligeira dor de barriga Mas nada que não se resolva Estou a preparar-me Para sair de casa amanhã Porque eu não saio de casa Há tantos dias Então estive a pôr um creme Na cara Porque tinha a pele A ficar muito seca Agora estou a fazer As minhas sobrancelhas E pus um bocadinho De óleo a mais No cabelo Porque estava a ficar Com o cabelo Muito Muito seco também Daqui a nada Quando o tempo Das sobrancelhas Passar Vou tomar um banho Basicamente Estou a Começar a sentir-me melhor Portanto também quero fazer Coisas que me fazem sentir melhor Não é? 10 minutos a fazer uma máscara Linda Maravilhosa Oi pessoal Já se passou muito tempo Desde que eu falei com vocês hoje Já tomei um banhinho Já estive de volta Da minha tese Já me sinto muito melhor E agora Vim aqui acabar o vlog Já são tipo 11 da noite E eu queria partilhar Uma coisa que acabou de acontecer Comigo E muito estúpida Então Eu queria partilhar com vocês Bem Estão a ver Este saco do McDonald's Ok Este saco do McDonald's Tem uma conta De 4,65€ E eu vou explicar O que aconteceu Então Como eu disse Já me sinto muito melhor Mas hoje Ainda jantei Tipo Neste 1 Então tipo Eu estava ali Na sala Com uma numerada Cheia de fome E pensei Aí apetecia-me mesmo Um sundae Mariana Não sejas parvas Ou não podes comer um sundae Pois Mas eu Só por curiosidade Fui Fui A aplicação do Uber Eats Adicionei um sundae Ao carrinho Só para ver o preço Então basicamente O preço de um sundae É 1,50€ 1,50€ Adicionei A extra caramelo Que ficou 1,75€ E depois a entrega É 2,90€ E eu pensei Ah Mariana Mesmo que tu estivesses bem Não ias pagar 4€ Para comer um sundae Às 11 da noite Não Não compensa E Quando eu estou a pensar isto Eu sem querer Eu sem querer cliquei no Fazer o seu pedido E quando eu dou por mim Tinha um pedido De 4€ Às 11 da noite Como um sundae É que tipo Se eu fosse realmente Encomendar Eu ter perguntado Ao meu numerador Olha queres alguma coisa Tipo Não Eu encomendei um sundae Sem querer Tipo Literalmente Mas só a mim É que isto não acontece Tipo vieram-me entregar O sundae E esta é a minha vida Só faço este tipo Para vozes Mas porquê E pronto pessoal Vamos deixar o calendário Do advento Para amanhã Amanhã eu já come Pode ser E vamos terminar Este vlog por aqui Amanhã eu já vou sair de casa Amanhã já vai estar muito melhor Amanhã já vamos fazer coisas Portanto Yeah E era só para me despedir Um beijinho Tchau